Agora a gente vai falar de uma iniciativa bem legal, um projeto da UFRB que produziu uma série de vídeos em Libras, a língua brasileira de sinais, para falar sobre a pandemia do coronavírus com a comunidade surda. E quem traz mais detalhes sobre esse trabalho é a Madalena Braga, que está aqui com a gente. Madá, boa tarde para você. Oi, Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todos nós, para todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia. Pois é, Adilson, apesar de tantas notícias sobre o coronavírus veiculadas nas redes sociais, nos muitos veículos de comunicação, a população com surdeza, até por conta dessa barreira linguística, tem dificuldade de absorver tantos, todos esses conteúdos. Por isso mesmo, um grupo lá, o Grupo Farol da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, teve assim uma iniciativa louvável. Criou um portal na internet com informações em Libras sobre a Covid-19. O material traz uma série de sete vídeos com informações sobre a doença, formas de contágio, de prevenção, grupos de risco. A gente até separou um trecho de um desses vídeos para você entender melhor. Veja aí. Atualmente, estamos vivendo uma pandemia do vírus chamado SARS-CoV-2, Ele é um novo coronavírus. Ele causa doença que foi chamada de Covid-19, um termo derivado do inglês. Esse novo coronavírus se espalha muito rápido. Muito bem. O professor Anderson Siqueira, ele é coordenador do Grupo Farol, e ele vai nos explicar também em Libras como funciona esse projeto. Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Anderson, sou homem branco, uso barbas e tenho cabelo castanho. Eu sou professor de Libras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nós, do Grupo Farol, preparamos uma série de sete vídeos sobre o novo coronavírus. O vídeo 1, falará o que é o coronavírus. O vídeo 2, explicará como se dá a sua transmissão. O vídeo 3, comentará quem é o grupo de risco. O vídeo 4, explicará quais são os sintomas e complicações. O vídeo 5, falará como se prevenir do coronavírus. O vídeo 6, te dirá como manter a calma nesse período. E se você estiver entediado em casa? O vídeo 7, vai te ajudar com várias dicas. Muito obrigado. Pois é, o Grupo Farol é formado por estudantes dos seguintes cursos. Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Enfermagem, Nutrição, Medicina e Psicologia do Centro de Ciência da Saúde do Campus de Santo Antônio de Jesus. A gente vai ouvir agora a estudante Letícia, que ela vai explicar em Libras também como é participar dessa experiência. Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia Góes, eu sou estudante de Psicologia da FRB, integrante do Grupo Farol. Nessa série especial sobre o coronavírus, eu fiquei responsável principalmente pela edição de vidas. E eu posso dizer que foi uma experiência que só teve ganhos. Primeiramente, eu digo em relação à comunidade. É essencial que as informações divulgadas sejam acessíveis, especialmente nesse momento que estamos vivendo, cheio de dúvidas e indagações. Além disso, eu posso dizer dos ganhos pessoais que eu obtive. Porque enquanto eu estava editando as vidas, eu também estava praticando Libras. E aprendendo cada vez mais para ser uma futura psicóloga belíngue. Muito obrigada. Tchau. Pois é, além dessa série, outros materiais estão sendo preparados também, inclusive um vídeo com perguntas e respostas enviadas por surdos de várias regiões. A Dilson dizer parabéns para o Grupo Farol é pouco, né? Belíssima iniciativa. Eu volto aí com você. Belíssima iniciativa mesmo, Madá. Obrigado, tá? E aí E aí